MÚSICA E se tés medo do escuro Tenho um sininho pra ti Basta mover um pouquinho E então paga a luz Aonde vir E uma voz tão distante canta E nada se libera na mar E um lamento gitano É uma voz antiga Que nos traz a paz Uma luz na do vento canta E nada suave hipnótica E um lamento gitano É uma voz antiga Que nos traz a paz E voa com a alma MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL